Olha, e na rodoviária de Teresina, a expectativa é de movimentação intensa nos próximos dias e um público bem parecido com os das festas do final de 2019. A gente vai falar agora ao vivo com a Gorete Santos, que está lá na rodoviária para a gente saber como é que está a movimentação nesse momento por lá. Oi, Gorete, bom dia para você. Feliz Natal, minha amiga. Hoje é 24, né? Véspera de Natal. E a gente aqui no Notícia da Manhã trazendo essas informações, né? Para quem está em casa ou para quem vai sair também ainda, vai ter que trabalhar um pouquinho. Conta para a gente como é que está a movimentação por aí. Exatamente, viu, né, Ara? Bom dia, bom Natal também para você, para todos que nos acompanham. Olha, pela movimentação aqui fora, a gente dá para ter uma ideia, viu? Nunca tinha visto um fluxo assim, pelo menos desde o início da pandemia. Muita gente realmente, logo cedo, né? Nós chegamos aqui já faz uma meia hora, mais ou menos, e muita movimentação. Aqui no terminal rodoviário Lucídio Portela. A gente vai andando por aqui, né, Ara, para a gente ter uma ideia dessa movimentação. Olha, muita gente, né, nos guichês, o pessoal ainda comprando passagem para se dirigir a vários destinos, né? Normalmente, com a maior frequência, o litoral. No caso, aqui do estado do Piauí, para quem vai fazer as viagens internas. Tem gente também chegando, desembarcando na capital. Agora, o fluxo, sem dúvida, é muito maior de quem está saindo do que quem está chegando. A gente vai pegar a escada rolando aqui, para ir até a área de embarque aqui do terminal rodoviário, para ver se realmente tudo isso se confirma lá na plataforma. De acordo com a administração, a expectativa era de uma movimentação de aproximadamente 12 mil pessoas entre os dias 21 e 24 aqui no terminal rodoviário. E um pouco maior na próxima semana, chegando a 12 mil e 800 pessoas. Esse percentual, ele representa aproximadamente 70% daquilo que foi registrado em 2019. Portanto, antes da pandemia, né, Ara? E aí, claro, as medidas de segurança sendo adotadas, né, as pessoas passando aqui na plataforma, todo mundo usando a máscara, totem de álcool em gel espalhado pelo terminal rodoviário Lucide Portela, porque, embora haja uma flexibilização, as pessoas comecem a viajar, retomar suas vidas, claro, ainda não é momento de descartar os cuidados. Pelo contrário, né, a gente deve continuar mantendo todos os cuidados necessários à segurança contra a Covid-19. E aí, realmente, bastante gente aqui. Olha, olha a situação disso aqui, né, Ara? Como eu falava lá no início, fazia muito tempo que a gente não via uma cena dessa aqui em Teresina, nem no terminal rodoviário, né? Acho que só em 2019, o Natal de dois anos atrás. Então, muita gente realmente viajando. E aí, segundo a administração, os principais destinos de quem está deixando a nossa capital são o litoral aqui do próprio Estado, além dos litorais do Ceará, do Maranhão e também da Bahia. Muita movimentação que a gente deseja a todo mundo. É um Natal de paz, de tranquilidade e de cuidado contra a Covid-19, contra a gripe também, né, Neara? Afinal, está pegando muita gente.